Vamos levantar a cabeça Que o melhor aconteça Só depende de nós, só de nós E é tão bonito a gente ver Uma nação renascer E o povo todo a cantar O país fazer Cada um em sua parte Nossa vida é alma Já de volta, amigos, webs, espectadores Do Literatura Amada, do Espaço Literário Jorge Amado e Zélia Gatay Vem, amigos, continuamos aqui no Liderador Enfim, vamos continuar o nosso trabalho Vamos nos despedir do Liderador E queremos agradecer imensamente A audiência de vocês, claro E agradecer demais Não podemos deixar de agradecer O nosso belíssimo cenário das cozinhas de Lama Então eu quero mandar um grande abraço Para o presidente da fábrica que fica no Rio Grande do Sul, Belan E que esse nosso laço de amor continue cada vez mais forte Pela literatura de Jorge Amado e Zélia Gatay A nossa estrela maior E o Espaço Literário Jorge Amado e Zélia Gatay É uma homenagem que nós estamos fazendo a Zélia Gatay e Jorge Amado Esse foi o nosso compromisso Era a vontade da Zélia e do Jorge Amado Enfim, continuarem, né? Sempre sendo lembrados E como nós prometemos Como o programa Leda Prado Prometeu que iria fazer esse laço de amor Com a cultura Principalmente com a literatura de Jorge Amado e Zélia Gatay Eu quero agradecer todos os meus amigos da Academia Brasileira de Letras E todos os empresários que estão empenhados Para que a gente leve cada vez mais cultura para o nosso país Então é isso aí, amigos, webs e espectadores Nós voltamos no próximo programa Muito mais arte, cultura, entrevistas de pessoas de sucesso E é claro, com as mensagens de amor de Paulo Coelho Então até o nosso próximo programa Se Deus quiser, ele adquire Até lá